Bem, eu estava olhando aqui na API, pesquisei, pesquisei, pesquisei e eu não encontrei nada que desse um bloqueio. Então, inclusive, aqui na parte do DOCS, eu peguei aqui a parte do envio, a parte que insere o frete, eu copiei. Eu copiei esse código aqui, igual a gente tinha feito lá no início, eu copiei exatamente esse código. Eu coloquei aqui, igual a gente tinha feito os testes iniciais, onde a gente fez várias e várias vezes e inseriu a etiqueta e agora parou de funcionar. Até com o código deles mesmo, o próprio código deles aqui, que eu peguei aqui da documentação, dá o mesmo erro. Houve um erro, eu vou verificar o valor do pedido. Então, eu vou enviar um ticket de suporte para ele, abrir um suporte para eles, no caso. Aqui dentro do painel do sandbox, na parte teste, a gente tem aqui, tem uma parte aqui de suporte. E aqui eles dizem que eles entram em contato até o dia útil. Então, vamos lá. Então, eu vou enviar. Então, erro. Eu vou inserir a etiqueta pela API. Vou colocar aqui a mensagem. Vamos lá. Eu sou programador. Estou desenvolvendo a integração de frete com a API do melhor em vivo. Estava tudo funcionando perfeitamente. Cálculo de frete, inserindo a etiqueta, comprando a etiqueta, imprimindo a etiqueta corretamente. A gente tem que especificar aqui, tem que ser específico na hora de vocês pedirem suporte. Inclusive, quando vocês fazem o suporte para a gente, se vocês não especificam certo, a gente fica perdido também. Então, vocês vão solicitar um suporte aqui para uma empresa, vocês têm que especificar certinho, no caso, qual que é o ambiente. E começou aqui a retornar o seguinte erro na API. No API de vocês. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Esse é o erro. Aqui o erro. Erro, dois pontos. Vou colocar aqui o erro. Mesmo com o código da documentação, a documentação de vocês, dá o mesmo erro. Preciso de ajuda, porque não vou conseguir identificar o problema. Bem, vou copiar tudo aqui, vai que dá algum problema no envio. E vamos enviar. Beleza. Em breve, entraremos em contato. Bem, a gente só tem que esperar, né? Porque mesmo pegando o código aqui deles, da API deles, que eu tinha feito no começo, funcionou certo e agora parou de funcionar. Então, eu tenho que entrar em contato com eles. Deixa eu só dar mais uma conferida aqui. Está tudo certo. Não sei o porquê. Não sei o porquê. E estava tudo funcionando. Então, a gente vai ter que esperar a resposta deles para a gente continuar essa parte, né? E para a gente terminar de testar esse finalzinho que a gente fez aqui. Que é o código de rastreio sendo retornado e a gente poder gravar no banco, tá? Então, nessa parte aqui do rastreio, a gente parou aqui nesse problema da API e agora a gente precisa de um suporte do pessoal do melhor envio. Então, vamos esperar eles responderem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.